Ainda me lembro desse seu olhar, de todas as promessas Guardei tudo que me deu, tudo que prometeu, será que se esqueceu? Eu tô incompleto, você é a peça que faltava em mim Em mim, falando em peça, eu ando atuando tão bem Sempre que digo que já não cabia mais em mim, não me fazia bem Eu nunca pedi sua volta, mas tô te esperando na porta Quando ouvir essa canção, escutarás meu coração Você pediu um tempo pra pensar Então pense um pouco em nós dois No tempo que se foi Quero tirar você da minha vida, mas como tira você da cabeça Meus amigos perguntando de você, como você quer que eu te esqueça Tentei apagar as fotos, mas faltou coragem Quis fugir daqui e até comprei passagem Já tentei me convencer e falta o argumento Como eu vou fugir dos meus pensamentos? Apaguei o seu número do celular Não adianto muito, já sei de cor Toda vez que eu saio, torço pra te encontrar Ou pra que a saudade pareça um pouco menor Bebendo alguma coisa pra tentar me distrair Beijando outra boca pra tentar te esquecer Cercado de pessoas, me sentindo tão sozinho Ouvindo aquela música que me lembra você Pagando por aí eu encontrei minha ressaca Você sabe muito bem do que eu tô falando Quem me conhece sabe que essa é pra você Não nos conto de ninguém quando falo que eu te amo Ainda me lembro desse seu olhar De todas as promessas Promessas Guardei tudo que me deu Tudo que me deu Tudo que prometeu Será que se esqueceu Ainda me lembro desse seu olhar De todas as promessas Promessas Guardei tudo que me deu Tudo que prometeu Tudo que prometeu Será que se esqueceu Será que se esqueceu Amém